Deputado, ontem foi um dia histórico, de forma negativa, infelizmente. Como que o senhor viveu o dia de ontem o julgamento do Lula em segunda instância e se esse episódio pode influenciar nas eleições aqui no Estado? Olha, eu já vivi momentos tão importantes, muito mais importantes do que esse. É uma unição da justiça que vai ser cumprida, deve ser cumprida, com certeza será cumprida. Fora daí, é uma subordinação civil que ninguém vai aceitar, o Brasil não vai aceitar. Mas é uma coisa normal, é uma pessoa só que foi condenada, mas o Brasil continua. As pessoas continuam trabalhando, vivendo, lutando, estudando. É uma pessoa só que vai sair do jogo, mas continuam 207 bilhões de brasileiros trabalhando por tudo no Brasil. Então, para mim, é uma coisa normal. Eu penso que é uma página virada na política do Brasil e vamos tocar em frente. E se falar de jogo político, deputado, quais são as perspectivas do PTB na Bahia e no Brasil? Olha, no Brasil nós estamos conversando já com alguns candidatos, a Presidente da República, no campo de centro. E aqui na Bahia nós estamos com a SEM Neto nessa pré-candidatura dele. Para poder definir a candidatura, nós vamos mergulhar no interior e aqui na capital para fazer realmente uma campanha vitoriosa, fazer uma campanha histórica e fazer uma campanha inesquecível para a política da Bahia.